Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Firage e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como é que se pode fazer uma leitura devocional. Como é que você faz o seu devocional, como você pode fazer o seu devocional diário e quero compartilhar aqui como que eu faço o meu devocional e, melhor ainda, eu quero compartilhar aqui como eu fiz o meu devocional de hoje até para mostrar mais na prática como é que eu faço isso. Então, sem demora, vamos lá. Eu separei o meu devocional para ficar mais didático em cinco momentos diferentes, tá bom? E o quarto momento é um momento que eu quero demonstrar para vocês, compartilhar de fato como eu fiz o meu devocional hoje que foi muito, mas muito interessante para mim, visto que eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre devocional ou leitura devocional. Então, vamos lá. Eu começo o meu devocional, pessoal, com ações de graças. A Bíblia diz lá em Salmo 100 para nós entrarmos na presença, na presença de Deus com ações de graças, com gratidão, com alegria, com cânticos de louvor. Então, eu costumo iniciar o meu devocional. Eu faço ele bem cedo, né? A primeira coisa do dia que eu faço, eu me retiro, fico sozinho, pego a minha Bíblia. Pego a minha Bíblia, não. Agora eu faço o meu devocional com o meu celular. Então, eu pego o meu celular, eu uso um aplicativo, que inclusive vai ser o tema do próximo vídeo aqui, como é esse aplicativo e como eu uso ele. Então, eu pego o meu celular, faço, me retiro para um lugar bem cedo e começo ali, antes mesmo de ler, entregando a minha vida a Deus, sendo grato a eles, gratos pelo que Jesus fez na cruz por mim, grato por eu estar vivo, gratos porque a misericórdia do Senhor se renovou naquela manhã, que eu estou respirando, que eu tenho saúde. Eu agradeço a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos, os meus pais. Agradeço pela minha comunidade, pelo meu trabalho, pelos meus amigos. E eu agradeço pelo aquilo que eu tenho, pelo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que Jesus fez e ainda fará na minha vida. Então, eu começo com ações de graças. Esse é o primeiro momento do meu devocional. O segundo momento é, em si, a leitura. Eu estou fazendo um plano anual de leitura bíblica e isso me dá aproximadamente de 3 a 4 capítulos por dia. Às vezes tem uns capítulos maiores, então eu leio 2, às vezes os capítulos são mais curtinhos, são 4. Mas, em média, são 3 capítulos por dia. Então, eu faço, de fato, nesse segundo momento, a leitura. Eu faço uma leitura com bastante atenção, já com uma expectativa no meu coração e uma pergunta no meu coração. Eu vou lendo, vou observando, compreendendo, mas eu sei que todos os dias alguma coisa da leitura que eu vou fazer vai brilhar, vai saltar aos meus olhos. Então, eu faço essa leitura já com essa expectativa e sempre quando algo me chama a atenção eu vou lá e faço uma marcação. Esse é o segundo momento onde eu faço a leitura do texto. Começo com ações de graças, faço a leitura do texto bíblico. O terceiro momento é aquilo que me chamou a atenção, aquilo que brilhou ou mesmo aquilo que me deu uma dúvida, aquilo que eu não compreendi. Então, aquilo que me brilhou, que me chamou a atenção, é ali então que eu vou focar e ali eu vou aumentar a minha observação. vou descer a lupa ali e tentar entender o que está se passando, quem são as pessoas envolvidas, palavras que tem naquele texto. E vou começando a pensar ali e sempre pensando no que aquele texto quis dizer para aquele momento histórico que aquilo estava acontecendo. Então, eu vou com essa observação, com essa reflexão, para quê? Para tentar interpretar aquele texto da melhor maneira possível. E esse aí então é o terceiro momento. E o quarto momento que talvez seja, talvez o mais negligenciado, eu quero falar agora e eu quero mostrar para vocês como foi que eu fiz hoje esse tempo. Aliás, se você está aqui, meu nome é Ricardo Firage, eu sou um dos pastores da Igreja Batista Capital. Você vai encontrar os nossos contatos, os nossos links das redes sociais, inclusive o WhatsApp da nossa comunidade, aqui na descrição desse vídeo. E quero dizer aqui que todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos uma live, eu faço uma live aqui neste canal e todas as terças, às 20 horas, a gente programa e um vídeo como esse é disparado aqui para dividir então um pouco de prática e de conhecimento sobre a Bíblia. Não deixe então de você se inscrever no canal e clicar lá no sininho para quando um vídeo novo, um vídeo novo for lançado, você receber essa notificação e você poder ter fácil acesso a esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Então o quarto passo, o quarto momento é de fácil a aplicação. Então eu já peguei o texto, já li o texto todo, já peguei aquela porção, aquele parágrafo que me chamou a atenção, eu já li e reli aquele parágrafo e interpretei ele, não numa interpretação particular, mas o que aquele texto está dizendo a qualquer leitor. E depois que eu fiz isso, eu aplico esta verdade à minha vida. Eu quero mostrar como foi que eu fiz isso hoje, no dia de hoje, para vocês entenderem melhor e aqui eu vou falar mais ou menos desses três passos que são mega importantes. Então vem comigo aqui, olha só. Hoje a minha leitura foi em Êxodo, capítulos 30, 31 e 32. E eu comecei a ler, logo que eu comecei a ler, brilhou para mim os versículos 7 e 8. Fiz a minha leitura, teve outras coisas que eu também destaquei ao longo da minha leitura, mas depois eu focalizei aqui nesses dois versículos, Êxodo 30, 7 e 8. Então fiz a leitura, que é o passo 2, e aí peguei uma porção onde eu fui fazer a minha reflexão, onde eu fiquei observando e fiz a minha reflexão. Olha só o que diz o texto. Araão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Então o texto vai fazer a descrição ali de como o tabernáculo deveria ser construído e edificado. E uma das instruções claras que tem no texto é que as lâmpadas não poderiam se apagar e continuamente deveria estar queimando incenso nesse altar. Então o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que quando o araão, o sacerdote, iria de manhã cuidar das lâmpadas, ele ia lá e certificar, está queimando incenso? Puxa, deixa eu pôr um incenso aqui para queimar. E depois da tarde, num outro momento do dia, onde ele ia fazer a manutenção dessas lâmpadas, colocar o azeite lá, então ele observaria de novo e, puxa, deixa eu ver se está queimando incenso direitinho aqui e eu vou pôr. Porque diz o texto então que o incenso deveria queimar continuamente. Esse foi o texto então que eu li e observei. E quando eu estava pensando, instantaneamente veio na minha cabeça, e você vai falar, puxa, mas isso não vem na minha cabeça. Vem porque eu já li algumas vezes a Bíblia e isso veio, mas se não tivesse vindo eu ia pesquisar sobre isso. Eu já estou com o meu celular ali e muitas vezes eu pesquiso, inclusive, uma palavra, um termo ou um outro versículo que é complementar a esse ou que trata o mesmo assunto daquele que eu estou lendo. Então, na hora, eu me lembrei de Apocalipse 8.3, que faz uma referência sobre um incenso, sobre um incenso que é representado, é uma figura de representação sobre as orações dos santos. Então, eu estou vendo um texto lá do Antigo Testamento, sobre a edificação do tabernáculo, e vejo que há um símbolo profético sobre isso, que é revelado lá no livro de Apocalipse, que o incenso representa, então, as orações dos santos. Logo em seguida, pensando também, me lembrei do texto de 1 Tessalonicenses 5.17, que diz, Orai sem cessar. Então, eu pensei nesse texto, pensei como o símbolo do incenso representa as orações, como Deus, então, anseia que as orações sejam feitas sem cessar, sejam feitas continuamente, como o incenso precisa ser queimado continuamente. Era assim no passado e é assim até hoje, porque o símbolo do incenso são as orações dos santos. Então, foi isso que eu pensei na minha reflexão e na prática. Como eu aplico isso na minha vida? Eu fiz duas perguntas muito simples e perguntei, o que isso tem a ver comigo? E a primeira coisa é, Ricardo, como está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de devoção? Então, isso me remeteu diretamente ao vídeo que eu estou fazendo hoje e me remeteu também a pensar o quão importante é gravar esse vídeo e o quão importante é você escutar, mas não só escutar ou assistir esse vídeo, mas de fato pôr em prática a devoção. É algo precioso. Deus não quer que nós façamos uma devoção obrigada. Não, não, a devoção é algo que tem que partir com liberdade voluntária. Nós temos que nos entregar e deleitar no Senhor nesse tempo de devoção. Então, foi dessa maneira que eu fiz, foi esse texto que eu analisei, foi assim que eu apliquei avaliando a minha vida de oração e também o quão importante esse tema é e, inclusive, é o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. As coincidências acontecem, alguns dizem que são as cristoincidências. E para fechar, então, o meu tempo devocional, queridos, eu vou e faço os meus pedidos de oração. É nesse momento que eu oro por mim, oro pelo meu trabalho, oro pelas pessoas que trabalham comigo, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, pela igreja, pela comunidade, pelos meus irmãos. Oro por pessoas que precisam ser alcançadas, oro por pessoas que estão passando por situações difíceis, às vezes por doenças, ou, às vezes, por situações complicadas da vida, que eu tomo ciência, que pessoas acabam trazendo. Então, é nesse momento que eu faço os meus pedidos de oração e entrego ali ao Senhor os pedidos. Queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É assim que eu faço, né? Cinco momentos de forma rápida. Quanto tempo você demora para fazer o devocional? Eu acho que acredito de 30 a 40 minutos. Meu devocional não é um devocional tão longo. Outra coisa importante também, a leitura devocional é diferente da leitura que eu faço do meu estudo. Eu faço a leitura devocional, mas eu também faço o estudo bíblico, que é mais aprofundado, e que possivelmente eu vou contar para vocês mais para frente, em outros vídeos, como é que eu faço isso. Ok? Que eles vão ficar por aqui. Deus abençoe a sua vida. Peço para você se inscrever no canal, clicar no sininho. Se você gostou desse vídeo, foi importante para você, não deixe de deixar ali o joinha. Se você conhece alguém que você sabe que precisa, então, praticar esse devocional diário, essa leitura devocional, não deixe de compartilhar para você edificar a vida do outro, assim como você está sendo edificado através desse vídeo. Deus abençoe. Um grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.